Você é minha amiga e companheira É pura e verdadeira É a pessoa que me faz feliz Você que me ensina a aprender a ler Me dá versos para escrever Faz da escola um mundo bem melhor Eu chamo você de Tia Você é meu sonho de cada dia É tudo nessa vida que eu pedi pra ter Eu chamo você de Tia Você é meu sonho de cada dia É tudo nessa vida que eu pedi pra ter Professora, na escola vem pra me ensinar Professora, da lição que eu quero estudar Professora, que me ensina a cantar Me ensina a escrever, te amo Que pra sempre vou te amar Essa é a nossa homenagem A todas as professoras do Brasil Legal, batata Eu chamo você de Tia Você é meu sonho de cada dia É tudo nessa vida que eu pedi pra ter Eu chamo você de Tia Você é meu sonho de cada dia E é tudo nessa vida que eu pedi pra ter Professora, na escola vem pra me ensinar Professora, da lição que eu quero estudar Professora, que me ensina a cantar Me ensina a escrever, te amo E pra sempre vou te amar Professora, na escola vem pra me ensinar Professora, da lição que eu quero estudar Professora, que me ensina a cantar Professora, da lição que eu quero estudar Professora, da lição que eu quero estudar Professora, que me ensina a cantar Professora, que me ensina a cantar Obrigado.